Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui um pouco descabelada, tô com a mesma roupa, porque eu estou gravando vídeos seguidos, encerrei um agora, já tô começando o outro, por isso que eu estou com a mesma roupa. Acabei de ler aqui, gente, tô gostando muito das sugestões de vocês, de sugestões de vídeos, né? Aí uma escrita falou pra eu gravar a construção da casa do meu filho, depois eu vou ver com ele, com a minha nora, né? Se eu posso mostrar, mas não tem muita coisa ainda, só levantou as paredes e fez o telhado, ainda não tem muita coisa pra mostrar, mas o que tiver lá, se eles deixarem eu mostro. Outra coisa, meu sogro, né? Falou de gravar meu sogro na casa dele. Gente, meu sogro já é um senhor mais de idade e é um pouco sistemático, então eu prefiro não mostrar, tá bom? Mas continuem deixando as sugestões, o que dá pra fazer eu faço. Falaram também, foram tantas sugestões legais, gente, tô gostando demais das sugestões de vocês, vai me ajudar, pediram resenha da minha secadora e das minhas panelas da Cera Flamme, as decorações, decorações, né, gente? Quando eu tiver alguma coisinha eu mostro pra vocês, realmente agora eu não tô fazendo nada, né? Pintei aqui o azulejo, dei uma pausa, né? A hora que pintar é uma coisa diferente, eu mostro pra vocês de decoração, mas continuem deixando. Fica muito bacana, eu falei no vídeo anterior que ia dar banho na Lola, já passei pano na casa, falei que ia passar um pano que isso é continuação, tá, gente? Se você não viu o vídeo anterior, você não vai entender. Falei que ia passar um pano na casa e ia dar banho na Lola. Então agora eu vou dar banho na Lola, eu dou aqui fora, nesse banheiro aqui de fora, com a banheirinha que eu comprei, rosa, que eu mostrei pra vocês, e vou mostrar como que eu faço. Lembrei também, gente, deixaram sugestões de mostrar a minha cidade, isso aqui é uma carlinha que eu deixei ele fora, um pouquinho só pra descongelar. Não é como que tá depois das enchentes. Inclusive tá até tendo, eu não sei se no dia que esse vídeo for pra vocês, ainda vai estar tendo a Bauerfest lá no centro da cidade. É uma festa bem bacana, mas eu confesso pra vocês que eu nunca tive muito costume de ir, gente. Eu acabo indo mais pro lado de cá. Eu moro mais afastada do centro da cidade, tá? Quem conhece aqui vai entender. Eu moro mais pro lado de Itaipava, onde tem o parque de exposições. Então se tiver alguma coisa no parque, fica mais fácil pra eu mostrar pra vocês. Lá no centro da cidade eu não vou tanto. Eu até fui um dia desses, que eu fui lá na Rua Tereza, isso que eu queria falar com vocês. Eu comprei umas roupinhas lá, não foi muita coisa, mas se vocês querem ver também, né? Que tem gente do Rio que viaja pra cá, que vem aqui pro Petrópolis pra ir na Rua Tereza. Tem muita loja de fabricação própria. Apesar de que hoje em dia muitas dessas lojas também já tem box lá no Mercadão das Malhas. Eu acho que, não sei o nome, gente. Feirão das Malhas em Caxias, né? Muitas lojas que tem na Rua Tereza já tem pra aqueles lados. Mas se vocês quiserem que eu mostre as roupas, né? Mas eu moro mais pro lado de cá. Eu vou bem menos no centro da cidade. Tudo que eu preciso tem pra cá, né? Então eu vou menos. Mas o dia que eu for lá, eu mostro pra vocês. Eu fui na Rua Tereza e não mostrei, gente. Porque eu fico bem envergonhada. Mas eu posso mostrar ali umas ceninhas, depois eu narro o vídeo por cima, né? Não dá pra eu falar lá no local, tá bom? Mas agora eu vou dar banho na lua. Eu necessito dar banho na lua. Aí eu mostro pra vocês. Pessoal, olha. Eu coloco a banheirinha aqui, ó. Em cima desse pé. Aí eu vou abrir o chuveiro, ó. Pra encher aqui. Eu fico aqui dentro do box, né? Pra dar banhozinho nela. Aqui tem, ó. Eu ponho essa toalhinha rosa no chão. Aqui tem a roupãozinha dela. Tem até pelinho, mas tá lavada. Tem uma toalha e o roupãozinho. Eu ponho os dois. E são coisinhas que eram da Laura, né? E eu uso esse shampoo nela, ó. Que ele é shampoo e condicionador. Aí esse aqui tá no finzinho. Aí eu comprei outro. E aí eu dou banho nela aqui. E lá no meu quarto. Em cima do móvel eu já vou mostrar pra vocês. Eu seco. Uma inscrita que comentou uma vez. Não sei se eu cheguei a falar no canal. Que... Uma pessoa descabeladinha. Que ia parar de me seguir porque ela não gosta de ver cachorro dentro de casa, né? Então ela vê a Lula. Ela parou de seguir tudo que é youtuber que tem cachorro dentro de casa. Ela vendo isso aqui hoje, olha. Acho que ela vai ter um piripaque dos chaves. Mas... Tô nem aí. Eu amo meus bichos. Eu amo meus bichinhos, meus cachorrinhos. Eles me fazem muito bem. Eles são melhores do que muita gente. Eles não querem nada em troca. Gente, a gente chega em casa e eles ficam tão felizes. Eles fazem a festa. A Lolinha, quando a gente sai, que não dá pra levar ela. Ela fica tão triste, chorando, gente. Dá muita pena. Então, assim... Essas pessoas são pessoas amarguradas, mal amadas, sabe? E tem... Eu também, por um bom tempo, eu falei que não queria cachorro dentro de casa. Mas tem raças, tem tipos de cachorro que são até mais pra dentro de casa. Que não iriam se dar bem. Igual a Lula. Chih Tzu, não é um cachorro que se dá bem do lado de fora. Principalmente no lugar que eu moro, que é muito frio. Não ia dar certo. E... E tô nem aí, gente. Eu amo meus bichinhos. Comprei banheira, sim. Foi com o meu dinheiro. É... Comprei o shampoozinho. Põe um lacinho. Não tô nem aí, né? Eu gosto. Eu amo os bichos. E... Quem estiver incomodado, é só sair do canal. Desculpa que não precisa ouvir isso. Mas, na verdade, foi só uma pessoa que falou. E essa pessoa já tchum, já vazou do canal. Porque ela falou que ia sair por causa disso, né? Então, é isso. Te garanto que minha casa, mesmo com a minha cachorrinha dentro de casa, é mais limpa do que a mentalidade dessa pessoa. Enfim, pronto. Falei. Agora, vou pegar a Lolinha. Gente, aqui está ela. Olha como que ela fica. Ai, gente. Fica igual um ratinho. Olha isso, gente. Não riam, Zini. Não façam burro. Não façam burro, Zini. A água tá bem quente agora. Eu vou desligar. Tá morninha na banheira, né? Agora, eu vou dar banho, passo shampoo, esfrego, esfrego bastante. E aí, depois, eu abro aqui o fundinho, ó. Pra tirar essa água e trocar a água. Né, Lolinha? Né, Lolinha. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Gente, aqui temos uma bebê. Agora a Laura vai pegar ela pra eu ajeitar aqui as cores. E vai segurando ela. Gente, esses pelinhos escuros aí que vocês estão vendo, não tem jeito não. É manchadinho mesmo do shih tzu, né? Shih tzu dá muito isso, ó. Laura vai pegar ela. Pessoal, aqui é o camarim da Lola, ó. Aqui que eu cuido dela. Salão de beleza. Eu forro aqui com a toalhinha dela, porque cachorro quando estica uma toalha, eles ficam se esfregando, né? Aí seca com o secador. Aqui tem lacinhos, tem as coisinhas. Tem até que tirar pelo, ó. A tesoura que contém algum nó que eu não consigo tirar, eu corto. E a parte mais demorada é essa, gente. Do que o banho em si. O banho não é demorado, mas essa partezinha aqui que tem vários lacinhos também. Essa parte é mais chatinha. Mas, é... Não tem jeito. A gente tem o bicho, a gente tem que cuidar. Então, assim, requer tempo, né? Porque, pra ter também, pra ficar de outra maneira, não adianta. k thos leis são tít Minuten. Sao para fazer, gente? Posso ver se alguém despedem a uma ternada? Sempre percebe como a gente lá. E como nunca, né? Então, assim, tem paz e 보 arguably a vida que tem coisa em Bartosheiros. E como vocês eram títulos. Para receber, gente tem 어떻게 que achar? Meteto Quadras, vem com 1986 Gente, temos uma princesa de Maria Chiquinha, pontinha, pontinha, ela... Olha, gente, ai meu Deus, não é pra me ver não, é pra ver a lolinha. Oi, neném, olha pra cá. Olha isso, gente, que diferença, espelhinho macio, cedoso, de Maria Chiquinha. É muita princesice, é muito... Gente, o problema todo, sempre depois do banho ela fica assim, coça muito, fica muito, sabe? Esses cachorrinhos, eles dão muito probleminha de pele, mas tá bem sequinho, ó, eu seco bem no secador. Que linda, mas ela bagunça logo a Maria Chiquinha, gente, ela tá sempre bagunçada, porque ela... Na mesma hora que tu arruma ela, ela já bagunça, sabe? Sabe? Porque ela nem gosta muito, ela não fica muito quieta pra gente arrumar. Mas agora eu tô linda, gente, agora eu tô muito lindinha. Pessoal, o dia seguinte por aqui, ontem eu nem gravei mais nada, né? Gravei aí o banho da lua, e hoje já é pós-almoço, já lavei os dois banheiros, dei um jeitinho na casa, e agora eu vou sair pra fazer minha sobrancelha, que tá o O do Boragodó. A unha eu marquei pra amanhã, ó, também tá o O do Boragodó, mas enfim. Vocês pediram pra mostrar o look aí, então bora lá. Já que eu vou sair, me arrumei, vou mostrar pra vocês o look. Eu sou bem básica, gente. Não sou de muitas coisas, mas vou mostrar pra vocês. Eu nem sei muito como se grava vídeo de look, né? Se vocês vão conseguir ver bem aqui na frente do espelho. Mas eu estou com uma calça de linho e uma blusa de linho. É uma calça pantalona. É um verde. Eu nem sei que tom de verde é esse. O que se fala? Tem uns botõezinhos aqui, ó. Uma blusinha de linho. E comprei essa roupa, gente, tem tantos anos, tem anos. Foi pra primeira comião da Laura, acabei depois, comprei o macacão, usei o macacão. Mas é uma roupa bem atemporal. Gosto de vestir em peças assim. Não gosto de nada muito cheio de estampa. Tá vendo? A blusinha branca de linho. O problema do linho é que amassa muito, né, gente? Eu passei e olha como que já tá. A calça não mostra tanto. Ela tem uma costurinha aqui, ó, uma linha. Não sei se dá pra ver na perna. E coloquei uma sandalinha, ó. Que é um pouquinho, não sei se chama flatform, que é um saltinho, ó, todo por igual, né? Não uso muito salto, não, gente. Ainda mais que agora é durante o dia, vou lá fazer sobrancelho. Mas esse saltinho é bem confortável, ó. E essa calça tem esse bolsinho aqui, ó. Vou com a bolsinha de palha, ó. E é isso, gente. É o meu look. Eu coloquei... Opa, não dá pra ver. Deixa eu virar. Eu coloquei um cordãozinho. Aliança. Aí eu ponho um anelzinho aqui, ó. A gente com aliança. E só. Sou bem basiquinha mesmo. Gente, essa bolsa eu comprei uma vez lá em Vila Velha. Foi feito por um artesão lá. Toda de palha, ó. E eu gosto muito. Agora, como tá um dia bonito, de sol, combina, né? E combina também com a sandália, ó. Mas, enfim. Enchei o look aí. Bora fazer essa sobrancelha, meu Deus. Tá? Uau. Pessoal, cheguei. Do nada lá, resolvi cortar meu cabelo. Ó. Ele tava muito compridão, muito reto. Na verdade, no comprimento, eu não tirei muito, não. Eu só repiquei um pouquinho as pontinhas, ó. E fiz um franjão aqui, ó. Na altura do queijo. Pra ele dar um volume. Porque eu tenho pouco cabelo. E aí, muito compridão. Muito sem... Sem um repicadinho reto, ele fica muito... Mostra mais lengüenho, né? Assim, dá um pouquinho de balanço, de volume. E hoje vem uns amigos aqui em casa. Vem três casais de amigos. São amigos da igreja, né? E aí, a gente vai... É aquele jeitinho brasileiro aí. Pra não ficar caro pra ninguém. Também pra ninguém ter que ficar na cozinha. Eu saio o dia inteiro, né? Então... Vai ser pizza. Cada um vai trazer umas pizzas. Pizza comprada mesmo, sabe? Chegar ali é só colocar no forno. Um vai trazer uns petiscos também. Vinho. Cerveja. Frigerante, suco, né? Cada um traz. E aí, fica bom pra todo mundo. Hoje eu nem fiquei arrumando muito lá. Então, lá as taças, as coisas que... De lá, né? Da área gourmet. Quando a gente faz as coisas, tem que lavar. Porque acaba que fica empoeirado lá, né? Não tá sendo usado. Por mais que eu tire um pó com o paninho. Na hora de usar, tem que ser lavado. Eu tive visitas ultimamente aí. Os amiguinhos da Laura. Mas não usou taça, né, gente? Então, assim... Essas coisas eu vou ter que lavar. Mas eu não vou lavar agora. Pode ser que até lave, minha amiga. Vai chegar um pouco mais cedo. Ela me ajude. Porque, gente, eu tô um pouco cansada. Eu vou dar uma descansadinha, ó. Olha, aqui tá mostrando a minha cara de cansada, né? Já é natural, né, gente? Mas se eu tô cansada, fica pior. Depois eu vou fazer uma maquiagem e tentar disfarçar um pouquinho, ó. Sobrancelha feitinha. Fiz o buço também. Nunca tinha feito na linha, gente. Gostei. Sobrancelha vai um pouquinho assim. A sobrancelha até que não. Mas gostei. E é isso. Vou descansar um pouco. Porque quando eles chegarem, eu gravo um pouquinho pra vocês. Todos eles já sabem que eu tenho canal. Então, eles não vão se importar, né? Porque um casal até já apareceu aqui. Porque não é pra todo mundo que eu conto, né, gente? Já falei pra vocês. Não divulguei em rede social. Que eu tinha particular. Hoje em dia eu nem tenho nenhuma rede social minha particular. Sem ser do canal, assim, sem ser... Não é com as minhas amigas que são vocês, né? Hoje em dia é só meu Instagram mesmo. Eu tinha... Eu tenho até lá parado nunca mais. Nem entrei, sabe? Mas eu nunca divulguei. Então, alguns amigos sabem, mas nem todos. Então, esses sabem. Então, eu posso gravar lá de boa. Se vocês querem conteúdo diferente. Não sei se é tão interessante pra vocês. Mas se vocês querem que eu grave o que eu tô fazendo, então... Hoje é isso. Hoje não tem muita dânia ali cuidando da casa, não, gente. Porque a gente tem que cuidar da gente também. Então, agora eu vou descansar um pouquinho. Depois eu mostro. Opa, que eu vou colocar. Maquiagem, gente. Eu não gosto muito de fazer. Igual minha amiguinha lá e me fala, né? A gente fica cara de palhaço quando a gente não sabe fazer. Mas eu vou tentar dar uma leve disfarçada nisso aqui. Mas tem vezes que eu tento disfarçar e acabo acentuando mais. Aí eu vou e tiro tudo. E aceito que dói menos, né? Mas eu vou descansar um pouquinho. Gente, esse é pizza. Meu amigo vai trazer uns petiscos. Vou mostrar pra vocês. Sem grande... Sem elaborar muito. Quando eu fico aqui fazendo muita elaboração, eu esqueço de me cuidar. Então, hoje não deu mesmo, né? E é todo mundo de casa. Então, tá bem tranquilo. Eu vou mostrar pra vocês como tá por aqui. Eu deixei aqui até assim. Vou botar aqui na geladeira que meu marido trouxe. Seis pizzas. Todo mundo vai trazer pizza, né? É pizza pra caramba. Aqui estão as formas. Tem as de pedra. Aqui tem um vinho. Tem umas bebidas na geladeira. Cerveja, refrigerante, suco. Vou laver as taças, né? Tava tudo empoeirado. Água, né? Aqui tem ketchup, mionese, essas coisas. Papel toalha eu deixei aqui. Porque eu vou secar depois as taças, né? Passar o papel toalha. Geralmente, os homens ficam por aqui, gente. Não tem jeito. Ficou tudo aqui. Mas eu coloquei uns joguinhos americanos ali, ó. E a mulherada senta mais é por aqui, ó. Tá uma noite gostosa hoje, não? Tá muito frio. Tá bem agradável. Aí tem uns... Pra tomar cerveja, né? Tá tudo lá. Deixei lá escorrendo. É isso, gente. A gente vai se reunir mesmo pra... Vamos cantar, ó. Tava até tocando música aqui. Eu me baixei por causa dos direitos autorais. O microfone tá aqui pra gente brincar de karaokê. Enfim. Uma noite entre os amigos pra gente rir e se divertir. É todo mundo de casa. A gente todo mundo já tá acostumado a frequentar a minha casa. Sem frescura. Já é todo mundo de casa, né? Ninguém sabe. Preciso ficar a cheio de... Que aí a gente fica mais à vontade pra aproveitar, né? Então é isso, gente. Qualquer coisa que eu lembrar, eu vou mostrando pra vocês. Gente, vamos dar um oi aí, ó. Oi, 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 oi. Olha oi aí, ó. Tá um da mão na foto na mesma linha. Oi. Tá perto? Oi. Vocês estão no direito de dar a imagem de vocês? Oi, Timão. Já tem a segunda vez, né? É, a Dani já apareceu. Já? Já. A gente não. Você já sim. Uma pizza, não foi, não? Já. 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 Não, foi. Foi, foi. Foi, foi rapidinho. Então, vamos... O brinde, gente. O brinde, o brinde. É, porque a gente... Sala mulherada, Sala mulherada. Sala mulherada, Sala mulherada. Sala mulherada. Sala mulherada. Sala mulherada. Sala mulherada.